O PROS virou problema na base governista. Pode virar contra. Motivo, a indicação para a Secretaria de Defesa Civil. Nós estamos lutando pela manutenção daquilo que o partido já tinha, que era a Secretaria da Defesa Civil. Sabemos que há uma disputa muito grande, inclusive o PMDB já declara à imprensa que já está acertado, que a Secretaria sairá para o PMDB. Mas nós estivemos com o governador na semana passada e o governador nos garantiu que seria que o PROS continuaria. Como o governador não disse nada ao contrário, vale aquilo que ele nos disse. E se não for possível permanecer na Defesa Civil? Olha, é o seguinte, o partido vai se reunir e é liberado. E exatamente se aceita outra coisa ou não, se é que ainda existe. Mas o senhor admite o PROS fora da base governista? Olha, é o seguinte, nesse momento nós não admitimos isso, até porque o governador não conversou conosco ainda. Então, como ele não falou nada ao contrário, eles estão estavando para nós aquilo que ele nos falou. Pelo governo, falou o deputado Robert Rios, que assegurou abrigo para todos os aliados. É uma equação longa, com muitas variáveis, mas o governo vai saber resolvê-la com muita competência. Eu tenho a impressão que quando chegar no fim da solução dessa equação, todos os partidos que já estavam na base aliada no governo do Wilson Martins, estarão na base do governo Zé Filho, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Outro problema para os governistas. A oposição denuncia gastos com o pessoal acima do permitido por lei. O balanço de 2013 mostra que o limite prudencial foi estourado. Ou seja, o Estado gastou mais do que a lei permite com a folha de pagamento de pessoal ativo e inativo. E isso é uma situação muito ruim, porque a despesa com o pessoal é muito elevada. Em situação normal, o Estado já sofre bastante para mantê-la. Ela imagina quando ela sai de controle. Isso compromete a gestão de pessoal, de imediato, porque o Estado fica impossibilitado de contratar novas pessoas, de dar qualquer tipo de reajuste, de fazer concurso, de chamar concursados. E isso pode comprometer o custeio, eu acho que já está comprometendo, e principalmente comprometer os investimentos. Além de acalmar aliados, Robert Rios também parte para o confronto, agora com a oposição aberta, praticada pelo Partido dos Trabalhadores. E com as pressões duras. A oposição faz terrorismo, faz terrorismo. Qual é o papel da oposição? A oposição não constrói nada, a oposição não faz nada. A oposição não faz hospital, a oposição não faz escola, a oposição não gera renda, não gera emprego, a oposição não faz nada. O que a oposição faz? O que ela gera? Zoada, zoada, chafurdo, confusão. É o papel da oposição que nós estamos respondendo na medida certa. Nós estamos deixando que o secretário de Fazenda, de administração, de planejamento, que ingressaram agora no governo, faça um estudo amplo, amplo, sobre aquilo que denuncia o deputado Merlong, para ver o que é realidade e o que é ficção.